Tá fixe até? Ui, já tá fixe? Foda-se, a sério? O Jack já está? Eu não tô... Tô a acabar as coisas ainda... Uau, que caro de macho! Ei! Olá, olá! Ei, espera aí... Tá me a fazer então? Ah, mas ao melhor... Uau, isso nem se tem de conta! Isso é de uma zé de bom, cara! Isso é de uma zé de bom! O dourado tá boa de agir! Para aí que eu tô todo brancado! Para aí que eu tô todo brancado! Tô todo brancado! Vai, tá? Hum... Para aí, para aí! Não! Escolhemos cinco a ver se ela gosta! Ai, é para eu ver! Achas este fixe, não? Eu não tô... Eu só tô a ver o que era... Ai, não! Isto é muita merda, tipo! Eu sou a rosa, Bruno! Então tá perfeito, Jack! Obrigado! Consegui! Carrega cinco vezes e fica! Então, pode ficar... Carrega cinco vezes e se calhar entre um desses três! Se calhar, tipo, uma ridícula... Ficas com esse físico! Se cair um gizmo... Dois... Três... Quatro... Quatro... Uau! Vê-se de ficar com aquele trator! Ou aquele que parecia uma tarte! Não o viste? Como que parecia tipo... Aquilo era sushi! E aquele que parecia uma tarte! Daqueles americanos! Olha, pronto! O meu tá feito! Ó o gole! Fui cedo! Já fizeste! Olha! Vai com esse! Como o... Vai cala! Vai cala! Dá re-roll! Dá re-roll! Eu escolho! O que tu tens de jogar! Não! Passa! Vais com esse! Tá decidido! Vais com esse! Agora vê o meu! Anda lá! Tá tudo bem? Agora vai! Ah! Tchau, meu foto! Tchau, meu foto! Não me metes com tinta e tipo, enfim, me foda-se Tenho que fazer cinco seguintes Calma o que se entende desta Mas vai à puta da bola, não é? É porque são esses os errados, não é? Ei, é sinal dos power-ups, meu Tem que ser casual para eu acabar a missão Tu és casual, meu Eu sou um gamer profissional Você não é um gamer profissional Você é um gamer casual Ai, papá Ainda passo para ti Este carro é muito estranho Não, eu tenho que fazer a missão do passe Tenho que fazer cinco jogos seguidos casual Casuals Como o teu casco É, já que não é É, já que não é Podeu Podeu Podeu, geral Pô, jeque Calma aí, já cá estou Meu, eu disse que estava a acabar o jogo de Dirt Stone Vocês deram start na mesma É pá Que monte de merdas, jeque Grande das fags, meu Ninguém está a levar do jeito, já estamos a jogar do jeito Olha, acabei agora Acabei agora Já ganhei É É Não, não É É Não mais Não É Ele vai fora Eu estava a tentar, com os olhos Ah pá, eles têm Já vi que todos os jogos são assim O casual Eles dão muito tryhard Não Não vale ir com Ir Arranco, não É que vai ser o meu caso Ui Olha o vídeo árbitro ali no ar Pfff Tem uns Não O que é que desculpa É A Apocalipsis E Nguém Tem ele no lado Do lado Do lado A rodar cá Pronto Eita pá, foda-se Que tatua está Que catua-se Que catua-se Que catua-se Fala! Que bacana mija dela, não é para isto? Porque a gente estava a ter o carro no ar! Ai, muito bom! Você fica aí com os olhos em bico agora? Ah, mano... Eu estou a me esforçar tanto, meu. Acredita, meu. Sabes o que? Tu estás a ir para um teste de matemática, tu não estudaste nada e mesmo assim tu estás a esforçar. É como eu estou... É o que eu estou a fazer neste momento. Eu estou a me esforçar, pô, é. Do tipo, eu quero tirar positiva a isto. E mesmo assim, não está. Não está a resultar. Ai, rapaz. É porque eu estou a me esforçar, se eu estou a me esforçar... Eu estou a me esforçar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, meu poder. Ai, meu poder, como é assim? Isso não é... Não, 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 não... E ainda fake, eu já dei a pensar que eliminaram a... Eu nunca mais vou jogar com este carro na puta da minha vida. Como é que eu preciso ganhar? Vamos e não alguns querimentos... Ai! Isso tava minha! O que é erro meu? O que é erro do caminho da cozinha? Creta uma coisa de caza de merda! A produção do caminho da cozinha antes de te dizer uma coisa O原acopsia a vontade foi defender o jogo né, cara de надо Penso que era impossível a nossa TV Que comercial de rapaz Caramba Corta a bailarina ali Para o animal, para! Para, para! Já tenho 64 Foda-se, esqueci de triplas neste momento Estás enorme, o animal Vai, está aqui, trinta segundos Eu até já sou mau, ainda a jogar com menos um, filha da puta Tu veste o tempo todo a jogar com menos um Pois, quero eu Não, era o Kalu Mas lógico que lhe deixei na ponta da linha E ele saiu-me para fazer merda Como podemos ir aqui? Ah, olha o menu, senão ele fica de fora Uau! Que lindo! Eu gostava de um bocadinho mais de cor de rosa Estou a experimentar? Estou a experimentar? Uau, olha bem para isto! Fingold Fingold Macarrão Fingold Fingold Que estupidez Caralho Que estupidez Caralho E aí não, fronta-feita, é isso, é isso. Um monster truck. Eu não vou usar o time dos. Tá, 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 tá. Ai, alto invento o game. Olé! 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 O foda-se, tá indo mal desejar. Ai, caralho, quase cortava. Bolas, nem sei o que é que passou esta merda. É, eu não imaginei. Sinceramente, que ridiculo, mano. Que foda-se, eu não sei, eu quase queria cortar. Sim, mesmo, é? Não sei o que é. Tá, tem o mapa todo. Tás na... Tás na minha rota de colisão, eu tenho que aproveitar. Vai, sou o guarda-redes. Vamos, equipa. Saiba, Jack. O que estás a fazer? Pronto. Nada a ver. Jack! Ah, peguei, peguei Eu não sei se vai saltar ao caralho, é a última coisa que eu tinha a dizer. Oh, não. Oh, não, não. Tava perto. Tava perto. Não dá para ver. Não dá para ver. Que foda-se. Que foda-se. Que foda-se. Não dá para ver. Que foda-se. O que tives a foder é te meter a lá o pau no mão. Para ver se tu gostas. TOD COU PERFIPIU! Pá, cortou meu aeriel. O que é que eu ia sofrer? O que é que eu ia sofrer?! O que é que está de um jovem, caralho? É... 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 Não larga os ordes todos... É... 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 É aquela merda que começou a sair toda louco isso... . Se achou uma merda? Pô escuela, caralho... . Estou ai c quick ... периãinn caseu ... . Ai meu deus... Na fin... . Daí estou sem palavras ... Mas quando vou jogar Rocket League eu vou jogar outra merda... Foda... Foi só agora caralho... É, foi, foi! Ainda passo, foda-se a menos compensação. Porque ainda passo, não é mesmo? Isso é igual ao teu cu! O domínio deste monstro. Passo para o meio campo e Calou não está. Colega? Vai Calou! É, parece que tem alguém, não é? Tem buraco! É, parece que era frotar mais. É frotar mais. Sim. Há quem trema nos rematos e está aí nos cruzamentos que trema. O que é que ainda passo? Vai fazer merda, vai fazer merda, vai fazer merda. Astro Santo! Até tremeu! Tio, já que não me largas. Não, não, tu é que não me largas, cara. É, são dois, amigo. Mas foi o que ela disse. Mas foi o que ela disse. Já estás a jogar, Jack? Agora já. Ah, então vá. Começa agora. Porque esse invento já foi. Ah, 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 ah. Só o piba. Puta-se credito. Tá. Não sei se vai faltar dois ou três. Siga. Tá. Tá. WTF? Quem é que entrou? Não havia... Olha, vou... Desculpa? Caralho, agora que eu já ia todo lançado para cortar... Vai? Foda-se, não acredito, devia vir de puta de defesa, até o fez. Ah, eu é que me vou foder agora, não é? Tenho que fazer esta. Ah, um. Nada, nada, está aqui bufão. Nada. Não é a check? Chuta, 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 chuta! Foda-se. Eu estou desse lado, por acaso? Ah! Vindo? Caralho! Ah! Caralho! Ah! Não! Não, vocês curtem milhões, tipo, não! Não! Primeiro, enfim. Não, oh! Ou fica parado a jogar a puta do Artstone outra vez. Já desliga o jogo, foda-se. Já fiz a quest. Não dá conta dos mimos que foi para me seguir de volta, WTF? WTF? Qual é a carga dela? Está oculta essa. Ah, ele manda as print, eu tenho que seguir. Eu acho incrível. Mas não mandaste as para de seguir. Ah! 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 O que é isso? Jesus Jesus Ai Ai Jesus Deus Deus O que é que eu faço, mano, calma? O que é que eu faço? Eu entendi 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 Pera aí, deixa-me ir ao... Que fodeis moço, tem que ser cinquizinho. No máximo cinco. Deixa eu ver. Pode ser que falta. Ok, para. Pera aí, cara. Já acabou de ter me metido no carro direito, animal. Tu vais me ter arrancado, quer? Não, eu gosto de outro porque tenho mais probabilidades em marcar gol. Só que o outro não aprende. Oh man, este jogo é complicado, meu. Come on, isto aqui é o meu Rumble do LoL, não é? Eu não sou a jogar de Rumble. Come on. Tão. Não me deixo, não gostas dos mapas. Ah, que bonito. Tava quase a marcar gol. Oh, eu estou mais a forçar ou o quê? Foda-se. Incrível. Qual é a probabilidade de eu ter o soco? O que é que é? Nem sei... O oi? E sempre aqui? Ai? Ai, cadê ele? Oi? Que é, carai? Pau! Pau! Caralho! Ah tá, não há ninguém na área. Ah, pessoal! Oh pessoal! Pau! Caralho! Olha o ovo! Oh! 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 Isto também é pissada a mais! É isso Falou assim eu ia cortar Que eu não sei quem congelou mas Hoje o cara é esse meu O que é esse ? O que é esse ? O que é esse ? E aí Que filha da puta Que ainda por cima fui o que chutei Ah fui fui olha ver E aí E aí como é o... Ah Ah Uiii, isso é você Ah mano E aí E aí E aí E aí Não vou nem comentar Prato e esses pontos Não queres fazer alguma coisa ou... Não ai ai tudo bem eu gosto de fazer espaço E para os guardas também Não ai pois é isso que eu ia dizer eu não posso deixar Peraí então Quer dizer que sacas a roupa no micro algum Tchau E aí OK Tchau 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 Eu gosto desse mapa, esse é realmente bom mapa. Não, eu já fioi, eu já fioi, eu já fioi. Eu já fioi, eu já fioi, eu já fioi. Eu já fioi, eu já fioi, eu já fioi. 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 Eu já fioi. Eu já fioi, 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 eu já fioi. Eu já fioi. Eu já fioi, eu já fioi. 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 E aí 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 Enfim E aí E aí E aí E aí E aí E aí 150, f*** Que duas que é delas Xa Laura Como eu não me não ando Não, não é? Que isso é xa Não é? Você não pode me sentir? E ai 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 Ei apa ei não estou curtindo essa ene não Por que é que mudei um bump mesmo Eu estava a ir direitinho a baliza Tchau! Olá! Vai passar daquele ano aí! Tem que ir embora! Ehehehehehe O que é que falhas? Eu não sei o que eu não consigo Rrrrrrrrr Você é minha mãe? É minha filha Um bom? Ganhamos? Como é que ganhamos estava empatado? Não estava. O que? Mas estava 3-3. Não estava 3-2. Olha ganhei uma rare crate. Estou cheio de rare crates. Você fez uma batada que a Robin deu na bola. Estou com barra rara. Eu tenho que tomar uma balcada. Eu sei que ela é muito fácil. E aí está mesmo. Olha. Eu vou sentir aqui. É tipo... É tipo... É tipo... O Tóquio. É tipo... Mas tem aqueles efeitos todos manados. E o cara já dizia... O que vou fazer? O que ainda houve a pé a 180 horas? Fuuu, fiquei a pepitar, 125 horas? Parecia bem mais Para passar do gajo E o que é? O que é? E o que é que veio? Valeu E o que é? É bom E nosso trabalho O que é isso? Oh, eu estou perdendo o botão no teto! Oh, eu estou perdendo o botão no teto! Uau! Eu fico, pô, eu partiu o botão e tu já... Eu tenho duas louvers e o pêssego Confesso que tremei por todo lado, um bocadinho feijão no pão Eu acho que só tenho o ímã e a luva e o pão Olha Onde é que há bola estúpida? Onde é que há bola estúpida? Onde é que há bola estúpida? Eu falhei, mas fica assim outra vez Olha 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 O Onyx, eu estou tomando a swap, meu Onde é que há bola estúpida? O que é isso? Ok Que legal Eles estão até pensando no que está a sair. Foda, diga se você sabe. Ninguém viu. O que é isso? Foi isso que me fodeu. Aquela foi muito devagar. Parece que é extravico. E que ficou? Foda no meu lugar. Foi isso que me fodeu, é que ela viu muito devagarinho. Que nervosidade que eu pintei Não, isto é bom Ui, já estava a dar tilt agora Olha este remate Ia lá direitinho Tinha que tocar com tudo e mais alguma coisa Obrigado, já me aproveitou De uns 20s para marcar 2 É que menos tem a trota Menos é a frota É, a frota é Fui Fui Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Equipo, deixa aqui Eu fui a coisa, eu fui trocar um lado comigo. Ai, eu já encontrei gols, mano. Gol 3, divisão 3. 2. 3, 2. Ai, está-me bacaneada. Estou mentadinha, não ia estar a filmar. Eu vou tipo a saltar para a cadeira aqui. Não mereço. Vai, é o último, pessoal. Temos que ganhar este. É, é o último que ganha-se assim nós. Como é que se fala aqui, meu? Espera, eu falei agora. Vem cá, paixão. Ah. Ah. Que nomes bons. Ah. Ah. Uh. A mãe ainda não está a dormir? A mãe ainda não está a dormir. A mãe ainda não está a dormir? Você tem uma boa virada aqui. Deixa eu ver a passagem. O que é mais importante? Uau. Ok. É o eterno, foi o que tu disseste Não, ele disse ao limite eu vou Olha Foda-se é meu amor, cara Não! O que é que ainda é gol? Eu ia pescá-la com os picos e ele Um imãzinho e tal Agora já é corre Ainda é imã O que é aquilo? Uma foto que saiu da baliza Olha, olha, olha para o gajo da baliza Olha para aquilo É? Olha para isto Uiiiiii Eu vou dar um cara Tranquilo? Tranquilo? Sim, sim É, teve a sexta O mercido depois da colher, depois da colher era o mercido. Vira-te cara. Ah, quase. Vira-te cara. Vira-te cara. Olha que coxa de fias! Eu estava a vir eles, mas aquela luba maro. Ah, eu pensei que vocês estivessem ao meio. Vamos ficar aqui, só espera para poder levar isto. Deixa eu ver. Só cala desse. Tô sem palavras. Eu tenho a mão amarela, maluco. Tenho a mão do meu senhor. Não podia fazer merda aqui, muito sinceramente. Não, não podia. Se eu ficava na bola direita, ficava para onde estava. Minha? Não é minha, nada. Está muito fora da frente. É do Jack. É o último momento com o Jack. Por que é que ele errou de tudo? Comeu o Jack de tudo. Olha para isto. Vamos lá, corte, corte. Ui. 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 Que arrasada. O que é? O que é? Não... Foda-se, te apressas muito a razão de queixa de mim não maliza Não desculpa O que é que é meu parente? Olha que ele aparente Eu sinto que foi violado mano oi 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 pode não falarem e que Ai, o Jack usou o amarelo mas usou tão mal! Ai, caçada! Boa, você nem consigo. Nem consigo. Estás a perder, malucos? Eu pensei que estivessem a ganhar. Eu pensei que estivessem a ganhar. Ou na desci. Como é que eu posso desci de golo de 3 divisão 2 para golo de 2 divisão 3? Not off. Esta é de não ir melhorar o carro ao menos. Olha. Não é nada. Eu troquei ainda. Não sei se vai ser assim. O presente é a tua prima. Não tenho presente. Não tenho nenhum presente. Só tenho uma. Ai, não. Ai, não. Oh, caldo. Oh, caldo. Oh, caldo. Não quero. Para para trás de ti. Não quero. Não quero. Posso recusar? Ainda por cima deste mapa. Está tudo igual, mano. E vai um. E vão dois. Quem é o próximo? Tu também vais, calma. Anda cá, cabrão. Ah, já se me acabou. Não. Não mais pipi left. Pois é, pessoal. Se eu não tivesse morto aqueles dois gajos. Ele não tinha feito este gol. E ai. Olha ali. É desviá-los. Vai, marca lá. É desviá-los. Pau. Não. Ai. É desviado. Não. Não. Ai. O que ele tem que ficaria? Não. Não. Ah, não. 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 E aí E aí Pô, mas vai fazer isso Ai Ai... Pô, eu sou embora... Eu não toquei o que eu toquei embora... Eu tenho assisto, pois eu tenho assisto Porque eu toquei na bola... Volou... Que bola bem dividida... Que bola bem dividida... Mãe... O meu irmão... Ei, vocês, como é isso indo? Tchau... O que é isso? O que é lindo da filha? Ai Simo, o que é isso? É isso aí? 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 Não está. Oh, isso aqui você... O que? Ok. Paca. Não pode ir para o carro do outro lado. Ok. Não pode ir para a corrida. Ok. 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 Sou eu aqui à espera que... É assim meus amigos É até ficar... Ficassado O calor até ficou pronto, olha Desculpa Ainda é o meu gol, olha, tudo bom Pff, isso é sério Nada, ódio Nada, ok? Nada já É Foi eu que parei a bola Ainda passa É Olha, tenho rango E agora ele pelá, estou assim... Eu ia deitar-me ao lixo Já, quer que te ficar? Não sou Ah, quer... Olha, eu subi outra vez uma visão inteira tipo... Wtf Isto é bom que eu tenho, não sou É igual... Tá acima do calor Tá acima do calor Tá acima do calor Tô acima do calor Tá acima do calor